Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um videozinho, ainda não é desta que me apanhou outra vez com uma teta, cabestita, mas estamos aqui na Baía do Seixal, e eu mais daqui de bocado já vou captar uma dessas filmagenzinhas com o drone, para fazer então depois a edição, e juntar a ver como fica o videozinho, o pessoal está aqui há mesmo, e nós vamos ter, pelos vistos, que eu não sabia, fiquei a saber agora quando vim aqui, uma feirazinha aqui, temos várias barraquinhas, aqui a serão montadas, hoje estamos aqui numa feira, eu não sei o certo, do que é bem, porque hoje quando fui espreitar da jornal da cozinha, aí reparem que temos aqui barraquinhas, eu e a mulher estávamos a pensar, dar aqui uma voltita, para fazer mais umas recortações de imagens, ou outro, para ver se eu começo realmente a conseguir fazer uns videos fixos, com o drone, peço desde já a desculpa do óbvio, se não, quando estamos num que está muito vento, e ainda não consegui comprar as espumas, para pôr no microfone, e é, fim de semana, bom tempo, o pessoal só anda a passear de moto, é assim, antes, comecem para aí a falar, que sei que já muita gente deve estar a fazer esse tipo de especulações, a moto não dá com problema nenhum, a moto já está aqui ao pé, eu é que tive muito tempo desempregado, comecei agora a trabalhar num trabalho, digamos que não é propriamente fácil, e digamos que estou um bocadinho durido, portanto que eu era para ter ido dar uma voltazinha, hoje à tarde, de moto, e a minha ideia é fazer um video de moto, e não este que estou a fazer neste precisamente, mas, epá, dando-me literalmente o corpo todo, lá está, me deixe ficar desempregado, o corpo já não está habituado aos esforços, e a primeira semana de trabalho o corpo ressente-se sempre, mas pelo que parece a feirazinha, temos aqui diversas barraquitas, e isto está muito vento, eu vou tentar fazer umas imagens com o drone, mas não sei se o vento que está, se o terá dificuldade ou não, isto é bom, sem tentar não sei, já vamos ver, se porventura, conseguir fazer o voo com o drone, eu quando acabar estas imagens, eu vou só captar aqui, me deixo bem, minutos, de imagens, depois de avançar o dronezinho, para captar umas imagens com o drone e fazer, então, por exemplo, com as imagens da câmera e do drone em si, e aí quando eu vi isso que estava a morar aqui ao pé, da Bahia de Seixal, estou na Bahia, portanto, pessoal, quem vier aqui para estes lotes, queira ver um café azeite, eu aos fins de semana, por enquanto, estou sempre em casa, não sabemos ainda ao certo como é que vai ser os horários a nível de trabalho, mas por enquanto estou sempre em casa aos fins de semana, é uma questão de fazer-me à pitadela, mas combinamos em uma cafezada. Daqui da cambrazita, vou-me ficar por aqui, vou ver então se consigo fazer umas imagens com o drone dentro, e mais uma vez, peço desculpa, por causa do vento, que o áudio deve estar, não com muita qualidade, para não usar outra palavra, mas dei já um abraço que depois com o do vento, mas há de corretta. Um abraço até já. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti